Olha aí meus amigos, acabou de pôr, olha aí que coisa linda meus amigos, ainda tá em pé ó, acabou de pôr, verdinho, verdinho, vou tentar pegar, se ela não me beliscar. Olha aí meus amigos, olha a cor do uvo ó, verdinho ó, pois é isso meus amigos, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, curte, compartilha, muito obrigada a todos. E aí